Ô, preta! Olha, eu vou sair. Se alguém chegar para tu estar com mim, eu fui para o comércio. Porque é parte de hoje. Ninguém me passa a sair de dentro dessa casa, não. A senhora vai pra onde, mãe? A senhora quer te dar um leite pra você também. Eu tava no leite. Sai da minha frente, senhora. Sai da minha frente, senhora. Mãe, a senhora vai... Mãe, pra onde a senhora vai? Não, não. Mas que isso que tá comércio? O óculos, tem óculos. Se você não usa óculos de esporte, sai da minha frente, sai. Mãe, não vai não, mãe, a senhora vai, não vai. É a senhora vai, não vai, não vai, não vai. É a senhora vai, não vai, não vai. Se você quiser, não vai. Se você quiser, não vai. Vem cá, hein? Vem cá, hein? Vem cá, hein? Vem cá, meu Deus! Não é nada maluco, Jesus Cristo.